Fala galera, vamos dar continuidade aí no nosso curso de HTML5 E eu quero que vocês salvem pra mim aqui, ó, uma página chamada agragroup, tá, agragroup, desse jeito que tá aí, ponto html Vai salvar pra mim, eu já salvei aqui pra ganhar tempo, tá O que acontece? Eu vou ensinar pra vocês a semântica do agragroup Aqui eu vou tá criando um reader, tá, normal Criou um reader Eu tenho, eu vou ter um h1, que vai ser o meu logo Meu logo, tá E eu vou ter o h2 Que vai ser o subtítulo aqui, ó Tá E aqui eu vou ter um h3, ó Chamada Então eu tenho meu logo, subtítulo e uma chamada, tá Vou aqui, vou abrir no navegador Hgroup Dítulo e chamada, tá Tenho, como eu já coloquei um estilo no meu CSS do reader Na aula passada já, já tem um estilo lá Tá centralizando tudo Em parte de semântica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com o hgroup Como que funciona esse hgroup O hgroup é o seguinte Ele vai agrupar todos os h1 Todos os que tem h1, ele vai ser um pai desse h1 Entendeu? Então, se eu for estar trabalhando com vários h1, h2, h3, h4, h5 Ele vai ser o pai do h1, ele vai ser o pai do h2 e o pai do h3 Ah, mas pra que tudo isso? Porque isso é muito bacana Que no XHTML eu já não tinha isso aí, entendeu? Hoje, em parte de semântica é muito legal Que você tá separando Você tá agrupando Você tá agrupando o seu título, o seu subtítulo, o seu logo Entendeu? Você tá separando isso Então é muito legal Se eu trabalhar com CSS Eu poderia, pra mim seria mais bacana ainda Que eu poderia estar agrupando tudo isso Em vez de trabalhando com div Aqui, no caso, seria uma div, né? Se fosse pra mim separar aqui Eu ia usar uma div Que em parte de semântica não é bacana O Google não ia entender nada do que tá acontecendo Agora o Google já entende Qualquer outro tipo de navegador Qualquer outro tipo de coisa Já entende que aí vai estar agrupando H1, H2, H3, H4, H5, H6 Certo? Bom, aqui no visual Não muda muita coisa, tá? Só que na parte da semântica Já melhora muito, entendeu? Já consigo Tá Tá trabalhando com Com agrupamento no meu H1 Tá ok? Pessoal Até a aula que vem aí A gente vai dar continuidade Em outra parte do HTML5 Abraço E aí